Hoje eu estou fazendo um vídeo, esse vídeo, a localização é aqui na Anhanguera, é um pesqueiro muito gostoso, está muito sol hoje, olha só o que eu encontrei nesse pesqueiro. Eu sempre falo que a família deve ser unida, que a união faz a força. E Deus se agrada das famílias que sejam unidas. Olha só que coisa linda, bonita, só que lindo. Eles tomaram banho e agora estão aqui, se enxugando no sol. Me acompanhem, compartilhem, se inscrevam, deixem lá alguma coisinha escrita, um comentário, para eu saber que você assistiu o meu vídeo, vou retribuir. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.